Presta atenção como o mundo está virado de pernas para o ar. Ou estamos próximos ao fim do mundo? Filho agride o próprio pai a tessatadas no barro pelo jardim. Ele partiu para cima do pai com o teçado na mão, com gosto de sangue na boca. O homem levou algumas tessatadas. Agora tem um detalhe, o agressor sofre de distúrbios mentais. A vítima teve forte sangramento na cabeça e teve que ser levada às pressas por uma equipe do SAMU ao pronto-socorro da capital. Cadê a Jaqueline com essa reportagem, hein? Aqui, Jaqueline. Em uma ocorrência no início da noite deste sábado, ali no bairro Belo Jardim, na rua principal, De acordo com informações, um paciente psiquiátrico desferiu uma tessatada na cabeça do próprio pai. A ambulância do SAMU foi acionada ao local para prestar o atendimento. E eu estou aqui com o doutor Geraldo, que prestou assistência médica ao paciente. Doutor, nesse momento, qual o estado de saúde desse senhor? O paciente está sendo avaliado no PS, já foi entregue à equipe de cirurgia. A 01 foi acionada porque a básica achou que o paciente estava sangrando muito por uma questão de segurança. Mas, aparentemente, é só um paciente que tem uma lesão com sangramento importante. Aí a avaliação vai ter que ser aí, porque vai radiografar, entendeu? Ele deve passar por uma cirurgia? Acho que não dá para saber, né? Porque couro cabeludo sempre sangra muito, né? Fica difícil da gente dizer assim. Jaqueline Teles para o Gazeta Alerta. Tchau, tchau.